Mas hoje, o que eu quero falar um pouquinho com vocês é a respeito da química de coordenação, tá legal? O que é a química de coordenação? Então, vamos entender alguns pontos aqui, tá? Quando nós estudamos os compostos de coordenação, nós vamos estudar algumas substâncias com elementos que se encontram nos subníveis D e F. Então, são os elementos que estão demarcados nessas duas regiões, os metais de transição e os metais de transição interna, ok? Esses elementos, eles apresentam um comportamento muito diferente do esperado em relação aos elementos representativos, tudo bem? Quem são os elementos representativos? Os elementos representativos são os elementos que se encontram, né? Os metais alcalinos e alcalinos terrosos, então essas duas primeiras colunas e esses elementos aqui, ó, que a distribuição termina em S ou P, ok? Os elementos representativos, eles obedecem a regra do octeto, ok? Os elementos do bloco D e F não obedecem a regra do octeto, tá? Então, a química de coordenação, na realidade, ela é uma abordagem ou uma linguagem, melhor dizendo, diferente, para que nós possamos entender o comportamento desses compostos formados por elementos do bloco D e F, ok? Então, a gente vai fazer um levantamento aqui de alguns aspectos históricos, tá? Antes de nós entendermos aí o que vem a ser a química de coordenação, tá? Basicamente, né, a informação estrutural de um composto de coordenação, ela tem uma relação direta com a cor que essa substância apresenta, tá legal? Então, aqui nós temos a imagem de um pigmento que é denominado azul da Prússia, tá? Esse pigmento aqui é muito comum utilizar essa substância ou a formação dela nas aulas de química analítica qualitativa, né? Como testes para determinação de ferro, por exemplo. Esse composto, ele foi o primeiro composto de coordenação descrito, tá? Em 1704, e ele foi utilizado na fabricação de tintas em Berlim. Essa é a estrutura do composto. Mas o mais interessante de tudo é que a fórmula estrutural desse composto, ela foi descrita três séculos depois da sua descoberta, tá? Então, a química de coordenação, assim como os órgãos metálicos, é algo relativamente novo. É um conhecimento relativamente novo e um comportamento muito diferente do esperado. Então, conforme eu falei para vocês ontem, a grande dificuldade que as pessoas têm para estar entendendo tanto os órgãos metálicos quanto os compostos de coordenação, é porque eles são realmente diferentes. Eles têm comportamento realmente diferente. Então, não é que é difícil de entender, mas é que nós temos que pensar de uma maneira diferente. Aquilo que nós aprendemos para os elementos representativos não se aplica aos metais de transição. Então, eles têm um comportamento realmente diferente, tá bom? Então, o que é interessante de nós observarmos nessa estrutura aqui, tá bom? Esse pigmento, ele era utilizado, vocês vão observar durante a aula que a grande aplicação dos compostos de coordenação inicialmente é para pigmentos, ok? Então, tem muitos compostos coloridos, então, em questão de pigmentos também é uma aplicação interessante. E outra aplicação extremamente interessante que nós vamos conversar melhor, conforme eu falei, é a parte de catalisadores. Os compostos de coordenação podem ser utilizados como catalisadores. E também existem aplicações interessantes na área da medicina, tá? Inclusive, a cisplatina, tá? Que é um medicamento utilizado no tratamento do câncer, tá? É um composto de coordenação. Então, existem bastantes aplicações na área médica também para esses compostos de coordenação, tá? Se vocês entenderem aqui, o metabolismo do nosso organismo, as enzimas, que são catalisadores naturais do nosso organismo, são compostos de coordenação. Então, a química de coordenação é algo extremamente importante, tá? E bastante interessante. Então, voltando aqui no pigmento azul da Prússia, né? Nós temos esse pigmento aqui. Se vocês observarem, essa é a estrutura do pigmento, tá? Já, já eu explico o porquê de tudo isso daqui. Mas, se vocês observarem, nós temos um íon de ferro 2 aqui no centro, tá legal? Esse íon de ferro 2, ele tá ligado a 6 grupos CN, que seria o grupo cianeto, tá? Então, ele tá ligado a 6 grupos CN e tudo isso aqui forma um ânion, ok? Um ânion de carga 4 menos. E esse ânion, ele está ligado a outro átomo de ferro, porém, esse átomo de ferro é um cátion de carga 3+. Então, o ferro que está no centro da estrutura é um ferro cujo número de oxidação é 2. E o ferro que está fora do centro da estrutura é o ferro de número de oxidação 3, ok? Então, o que nós temos aqui, basicamente, é uma substância que apresenta o ferro nos seus dois estados oxidativos, que seria o ferro 2 e o ferro 3, tá legal? E por que ele é azul, né? O que tem nessa substância que faz com que ela seja azul? Por que ela é colorida? Da onde vêm as cores? É isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. Da onde saem essas cores, tá legal? Existe um processo que é chamado de transição intervalência. Já vamos ver um pouquinho mais adiante o que significa transição intervalência, tá? Vamos voltar aqui numa outra situação. Eu mostrei pra vocês uma substância que é o azul da Prússia. Essa é a fórmula química, né? Aqui é a fórmula estrutural, aqui é a fórmula molecular dele. Essa substância, ela é azul. Ela é azul e ela apresenta ferro 2 e ferro 3 na estrutura, tudo bem? Agora vamos ver outros dois exemplos. Que nós temos o cloreto de ferro 2, que é verde, e o cloreto de ferro 3, que é amarelo, tá legal? E aí a gente vai entender um pouquinho essas diferenças em relação às cores, certo? Então, resumindo. O azul da Prússia é um pigmento que contém o ferro nos seus dois estados de oxidação. E essas duas substâncias que eu tô mostrando nesse slide pra vocês, são substâncias que apresentam o ferro, uma no estado de oxidação 2 e a outra no estado de oxidação 3, tá? E o que eu quero que vocês entendam? Aqui nós temos a distribuição eletrônica do ferro metálico, 26 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. São 26 elétrons. Essa seria a distribuição eletrônica dele. Tudo se explica por meio da distribuição eletrônica. Quando nós temos o cloreto de ferro 2, o cloreto de ferro 2, ele é proveniente do ferro no estado de oxidação 2. Para ser formado o ferro no estado de oxidação 2, foram perdidos 2 elétrons, pra ele ter essa carga 2+. Que 2 elétrons são esses? São os elétrons que estão no subnível 4s. Então, os elétrons que estão no 4s2 foram perdidos. E essa aqui agora é a distribuição eletrônica do cátion de ferro 2. O que acontece, pessoal? A cor, ela é característica de transições que ocorrem na estrutura atômica do metal, quando ele tem subníveis semi-preenchidos. Então, para que ocorra, para que tenha, para que a substância apresenta cores, é necessário que nós tenhamos orbitais semi-preenchidos. Por quê? Na realidade, nós temos a luz branca, né? A luz do sol, a luz branca. A luz branca, na realidade, ela é composta por todas as cores, por todos os comprimentos de onda dentro do espectro do visível. Ok? Que é a faixa de comprimento de onda que a nossa retina é sensível e nós conseguimos identificar. Tudo bem? O que que acontece? Quando nós temos uma substância que recebe essa luz branca, essa luz visível, o que que acontece? A energia proveniente dessa radiação, ela é absorvida por esses elétrons. Ok? Então, aqui nós temos, no ferro 2, nós temos o subnível mais energético, como o 3D6. Então, essa energia, ela vai ser absorvida por esse elétron, e com essa absorção, ele é promovido para um outro nível de energia, né? Por outro subnível, um outro orbital, melhor dizendo, dentro do subnível D. Então, ocorre uma transição, porque nós temos orbitais semi-preenchidos. Se esses orbitais estivessem totalmente preenchidos, a substância não seria colorida. Se vocês observarem os sais de sódio, potássio, cálcio, que são os elementos representativos, todos os elementos representativos, eles vão ter, na sua forma catiônica, né, ou aniônica, eles vão ter, basicamente, a eletrosfera totalmente preenchida, né? A configuração fica S2P6. Agora, os metais de transição, não. Então, esses elementos representativos, todos os sais, todas as substâncias que contêm esses elementos, elas são brancas. O que vai conferir que a substância seja colorida é a presença de um metal de transição que tenha orbitais semi-preenchidos. Então, por que o ferro, ele é colorido, né? Então, esse elétron aqui que eu estou demarcando em vermelho, ele absorve radiação, né, proveniente da luz visível, e essa radiação em forma de energia faz com que ele seja promovido para um outro subnível de energia aqui, né, para um outro orbital aqui. E quando ele retorna para o seu estado inicial, ele devolve essa energia e nós enxergamos na forma, né, das cores, ok? Então, é basicamente a transição, por isso que chamam metais de transição, né? Os elementos do bloco D são os metais de transição e os elementos do bloco F são os metais de transição interna, porque a transição ocorre no subnível F, que é mais interno, ok? Então, esses elementos, na realidade, né, absorvem essa radiação e isso permite com que ocorra transições dentro dos orbitais que compõem esse subnível D, ou no caso dos metais de transição interna, o subnível F. E são essas transições, né, então, quando eu falo transição, o eletroabsorve a energia, migra de um orbital, né, de um subnível dentro, de um orbital dentro do subnível D, para um outro, ok? E quando ele retorna para a sua posição inicial, ele devolve essa energia e nós enxergamos isso na forma das cores, ok? Então, é necessário ter orbitais semi-preenchidos, tá? No caso do cloreto de ferro 3, por que ele não é verde, como o ferro 2, né? Por que ele é amarelo, na realidade? Se a gente for observar a distribuição eletrônica do ferro 3, ele vai perder 3 elétrons. Então, ele perdeu os elétrons que estão no 4S2 e um elétron do subnível 3D. Então, ao invés da configuração eletrônica ser 3D6, vai ser 3D5. Então, a transição, como existe uma quantidade de elétrons diferente, a transição que vai ocorrer vai ser diferente e, consequentemente, a cor que vai ser apresentada vai ser diferente, ok? Então, na realidade, quando esse elétron retorna à sua posição inicial, ele devolve a energia emitida, né, emitindo luz, e nós enxergamos isso na forma das cores. Então, por que as substâncias contendo ferro 2 e 3, elas têm cores diferentes? Porque as transições que vão acontecer dependem da quantidade de elétrons. E se a carga do elemento é diferente, a quantidade de elétrons é diferente, consequentemente, a transição que vai acontecer é diferente, tá legal? Então, esse é um ponto aqui interessante, tá? De ser retomado, tá bom? De ser bastante retomado. E o que é interessante? Quando nós temos elementos com número de oxidação diferente, as cores que vão ser apresentadas vão ser diferentes, tá? Então, vejam, eu mostrei o ferro 2 pra vocês, mostrei o ferro 3, mas agora nós vamos voltar pro azul da Prússia. Porque o azul da Prússia, na realidade, ele é um pigmento, é uma substância que contém o ferro 2 e o 3 ao mesmo tempo na substância. E ele é azul. E por que? Da onde que vem essa coloração, né, azul na estrutura? Tá legal? Então, isso que é interessante da gente observar. Nessa estrutura aqui, nós temos o ferro 2 aqui no centro, tá legal? E o ferro 3 aqui do lado externo, tá? Nós chamamos aqui de esfera de coordenação. Vocês já vão entender melhor aqui um pouquinho. O que eu queria é realmente retomar essas questões históricas pra que vocês entendam realmente como que surgiu essa ideia da química de coordenação. Tá legal? Então, nesse pigmento aqui azul, nós temos a presença do ferro nos dois estados de oxidação. Qual ferro tem mais elétrons, né? Qual ferro tem maior quantidade de elétrons? O ferro 2 tem mais elétrons que o ferro 3, né? A carga é proveniente da perda de elétrons. Então, quanto maior a carga, maior a quantidade de elétrons que foi perdida. Então, o ferro 2 apresenta mais elétrons do que o ferro 3. O que que acontece? Nós temos uma transição, né? Uma migração do elétron do ferro 2, que é o que tem mais elétrons, pro ferro 3. Ok? Como que essa transição acontece? O grupo cianeto, que é esse grupo CN, que nós chamamos de ligante, tá? Esse grupo, ele vai atuar como uma ponte. É por meio desse grupo que ocorre a transição do elétron. Então, o elétron, ele está aqui no ferro 2, tudo bem? Ele está aqui no ferro 2. E esse elétron, ele vai migrar até o ferro 3. Ele vai ser promovido, ele recebe energia e ele migra para o ferro 3. Como que isso acontece? Por meio dos ligantes que estão ao redor do ferro 2. Então, eu tenho elétron aqui. Esse elétron, ele vai transitando até chegar no ferro 3. Chegando aqui, nós temos o processo inverso, né? Ele retorna para o ferro 2, tá? Então, na realidade, o ferro 2, ele apresenta o maior número de elétrons em relação ao ferro 3. E os íons de ferro 2 e 3, eles estão ligados entre si por meio desse grupo CN, que vai atuar como uma ponte. Então, os elétrons que estão no ferro 2 são transferidos para o ferro 3 por meio da presença desses ligantes, tá? Atuando como uma ponte. Então, da onde vem a cor? Por que ele é diferente dos outros? Por que ele é azul? Porque a cor, ela é proveniente dessa excitação eletrônica, né? Dessa transição eletrônica do elétron de um átomo de ferro para o outro, passando por essa ponte de cianeto. Então, a transição eletrônica, né? Que acontece por meio do elétron é diferente e, consequentemente, vai apresentar uma coloração diferente, ok?